A prisão foi na tarde desta quinta-feira. O homem é suspeito de ter praticado um roubo a pedestre no bairro Pinheirão, em Francisco Beltrão, no dia 1º deste mês. De acordo com as investigações, o suspeito abordou um pedestre em via pública e pediu um cigarro. Após a recusa da vítima, o suspeito desferiu golpes de faca contra ela, que ficou no chão, ferida na região da face, pescou-se mão direita. Conforme apurado, após agressões desferidas, o homem levou o celular da vítima e aproximadamente R$ 75,00 em espécie, tendo em seguida fugido do local. A polícia civil conseguiu obter identificação do suspeito. A vítima posteriormente compareceu à delegacia de polícia em Francisco Beltrão e confirmou a sua identificação, sendo formalizado, portanto, o reconhecimento por meio de fotografias. O homem preso pôs um vasto histórico criminal, já tendo figurado como investigado pela prática de crimes de ameaça e lesão corporal, além de um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo descumprimento de medida protetiva e também pelo crime de receptação.